Eu Juro Quando me deixa esperando no sofá da sala Minha boca fecha e a vontade fala E fala muito alto Dá eco lá no quarto E qualquer barulho o bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro Uh, você me tortura, eu gosto Se me nega fogo, eu quero muito mais Coragia, sacanagem, o que você faz Uh, gosta de testar meu corpo De me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu fetiche Quando me deixa esperando no sofá da sala Minha boca fecha e a vontade fala E fala muito alto Dá eco lá no quarto E qualquer barulho o bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro Uh, você me tortura, eu gosto Se me nega fogo, eu quero muito mais Coragia, sacanagem, o que você faz Uh, gosta de testar meu corpo De me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu fetiche Uh, você me tortura, eu gosto Se me nega fogo, eu quero muito mais Coragia, sacanagem, o que você faz Uh, gosta de testar meu corpo De me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu fetiche Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Obrigado.